Causar um impacto positivo na vida das pessoas faz parte da missão desta empresa. Confira! Desde 2017, a Borfix está no mercado com o intuito de atender a grande demanda em buchas de suspensão automotiva com maior resistência. A empresa nasceu também com o objetivo de promover a reciclagem utilizando pneus como matéria-prima, unindo assim desenvolvimento sustentável com solução automotiva. A Borfix tem se destacado com uma linha premium que possui a maior garantia do mercado de reposição e uma durabilidade inigualável. Junto às peças de qualidade superior, a empresa desempenha um papel de responsabilidade ambiental, destinando de forma correta mais de 700 toneladas de pneus.